Olá, nós estamos em Copacabana, a praia mais famosa do mundo, para dizer que o Rio de Janeiro está mergulhado na expectativa de receber o maior evento esportivo do planeta. Daqui a exatos 100 dias, a partir do dia 5 de agosto, os olhos do mundo estarão voltados para cá. E a expectativa dos organizadores é de que mais de 1 bilhão de pessoas acompanhem a competição. Serão mais de 10.500 atletas de 206 países, disputando 42 modalidades esportivas. Segundo a Autoridade Pública Olímpica, 98% das obras para os Jogos já estão prontas. Em outra frente de trabalho, 50.000 voluntários estão sendo treinados para atender atletas e turistas. A expectativa é de que 140.000 pessoas trabalhem nos Jogos Olímpicos. Oficialmente, além daqueles trabalhadores que estão sendo contratados por fora, pelas empresas e organizações, para atender os turistas. Nós temos aqui um vendedor aproveitando aqui para vender cangas. E deixa eu perguntar para ele qual é a expectativa para os Jogos Olímpicos. Está calando o celular. Esta cá custa R$48,00. Uma desta cá. Você está pronto para atender na Olimpíada, né? Sou, prontíssimo. Já estou até atendendo. Já é bilingue. Quase lá, estamos treinando. É isso aí. O Rio de Janeiro se preparando para receber os Jogos Olímpicos. E você acompanha tudo aqui nas nossas redes sociais e também na TV NBR, a TV do Governo Federal. De Copacabana, no Rio de Janeiro, Luana Karen.